Os adversários estão atacando Detenha a carne Fiquem próximos, eu vos protegerei Para sua própria segurança, não tenha seus adversários Para a barriga Fiquem próximos, eu vou para a barriga Nada de descanso para os soldados Venham aqui segurar Equipe, estou curando aqui Eu não desisto até a luta acabar A barriga A barriga A barriga Alguém precisa de cura? Para sua própria segurança, mantenha-se atrás da barreira. É fácil. Se alimenta-se. Poder. 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 Viu que a vaga tequi o curou! A guerra continua. Minha vontade! Barguês! Barguês! Sou uma batida! Vou mostrar uma coisinha mais adequada. Agora eu vou mostrar como se vai. Tá? Mura total pra você. Pulso de regeneração ativado. Recomendo que se desloquem para trás da barriga. Inimidos encontrados. Preparar para topar. Vem! Vem! Venham aqui se curar! Vem! 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 Alguém precisa de cura? Vem! 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 Os Tchau, tchau. Não estou pronta. Barreira ativada. Minha vontade se concretiza. Venham aqui se estabilizar. Venham aqui se curar. Cura completa. Recomendamos que se deslocem para trás da barriga. Todos se tornam. É uma nova batida! Minha vontade se pretende de autodestruir. Todos... Mecha ativada. Acionando a matriz. O que vocês estão precisando de um agudo? Vai explodir! Você está na minha vida. Estão chamas! Herdam-se, heróis! Alguém precisa de cura! Estão chamas! Estão chamadas! Estão chamadas! Estão chamadas! O que é isso? 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 O que é isso?